Oi, olá, olá. Tem novidades na R1? Muita novidade que eu trouxe pra vocês. Essa blusinha. Ó, novidade já verão 2021, mas muita coisa eu vou mostrar. Esse daqui, vamos falar o primeiro do cartão. Primeiro do cartão, que já tá na minha mão de ponta cabeça, mas a gente ajeita. Loja R1, faz correio, entrega em ônibus, a partir de? Seis peças. Seis peças, aqui na loja também, atacado são seis peças, mas passa cartão e vende no varejo com pequeno acréscimo. Meu novo WhatsApp. Aqui o WhatsApp da Marcia, a loja tá abrindo. E o Instagram? Sim, o Instagram, vou deixar na descrição do vídeo. A loja tá abrindo as? Ó, eu tô abrindo um pouquinho mais cedo, mas aqui, o certo, dá seis às treze e trinta. Tá. Tá por causa da pandemia, não tem o horário definido ainda, por enquanto dá seis às treze e trinta. Tá, e essa blusinha já é uma novidade. Essa blusinha, viscolhinho, manga bufante, praguinha, lastech. Gente, olha a manguinha. Muito fofa, né? Muito fofa, com esse babadinho lindo. Olha as cores. O rosê e o verde. Bem fresquinho, bem verão, viscolhinho. E lá se foi o cartãozinho pro chão. PMG. E no mesmo segmento tem esse modelo aqui. Tá? Esse daqui vai ser detalhe na renda. Basadinho assim. Manga bufante, lastechs também. Esse também. Disponíveis nessas três cores. Três cores. E esses estão quanto? Trinta e nove reais. As duas, né? Dois modelinhos. Dois modelinhos. Agora também chegou outro modelinho. Olha isso. Ai, que linda essa manga princesa. Você gosta, né? Eu gosto. Manga bufante, manga princesa. PMG. Opa! Botãozinho forrado. Nessas, olha o pink. Essa cor que tá super em alta. Esse, trinta e cinco reais. Tá? Trinta e cinco. Trinta e cinco reais. Aí eu quero mostrar o chote. Semana passada eu havia mostrado o chote em bengalini, né? E acabou tudo muito rápido. Eu trouxe reposição ontem. Reposição no chote em bengalini? Olha, bolsinho. Esse modelinho, super usando, com preguinha. Tem centinho. Centinho com fivela forrada. Esses dois são cores novas. E o tamanho? PMG. Forma grande. E tem no off também. Quanto tá mesmo? Esse vai ter trinta e nove reais. Trinta e nove. E bolso, tá? Aham. Centinho. Chegou um modelo novidade também, que eu vou mostrar. Um chote? Um chote. Eu falei. Eu sempre trago muita novidade quinta-feira pra nós. Aham. Olha esse modelo. Esse já é leão. Olha, aquele que não é massa, ó. PMG. Tem no terra quarta também. Militar. Cru. E esse tá quanto? Trinta e nove também. Também forma grande? Também forma grande. Ó, cintinho. Cintinho, fivela forrada. E tem no terra também. Ah, e tem mais um. Tem no terra de falsa que eu trouxe. Teve reposição também. Deixa eu mostrar. Caiu. Eu tô não sei por onde eu começo, né? Vamos mostrar toda a novidade. Vamos mostrar tudo. Ih, teve a reposição desse chote aqui. Deixa eu mostrar. Deixa eu acabar também. Esse que eu mostrei semana passada. Esse daqui é tipo do meu prêmio com alfaiataria. É. Você define bem. Acho que é microfibra, não é? Isso, microfibra. Mas tampouco eu tava... Ó, também o cintinho dele acompanha. Bolso. Cintinho redonda, elástico. Tinha acabado. Essa vai cor amarela. Chegou mais, tá? Tinha acabado o amarelinho. É um amarelo gema, né? Assim, quase mostarda. Chegou mais hoje. Esse cabichinho do pé. Colcinho. E o cintinho. Chegou mais, gente. Chegou tudo que chegou hoje. Uhum. E chegaram também essas faces. Ó, calças, corte o reto e linhão. Tinha mostrado semana passada, né? No terra, preto e militar. Chegou, cores novas. Agora, cor do verão. Tá? Certo. Então, ali lá, tem um outro nome que tá chegando agora. Essa é quanto? R$48,00. R$48,00 no PMG. Esse. Chegou um modelinho novo de calça. Que bonitinho. Ah, que linda. Também linhão. Essa já tem um punho, né? Na perna. Tem um punho. Ele acompanhou o cinto. Tem um punho aqui no tornozelo. Na canela, no tornozelo. Pra ficar bufantidinho mesmo. Aham. Ó, botando terra. Com bolso. Nesse azul. O preto. Mais novidades? Mais novidades. Mas agora são cores. Esse conjunto que eu havia mostrado semana passada, tá? Ó. De pantacu. Lembra da mini blusa? Assim? Sim. Que eu tenho no preto. Tenho no terra. E no verde. Esse daqui chegou nessa cor. Cor da estação agora. Tá? R$ 75,00 o conjunto. A brisa um pouquinho mais curta, né? Tá linda. Adoro essa cor. Tá? É. Vai ser a tendência do verão. E tem o verdinho dele também. Não é esse que tá no manequim? Ah, é. Esse daqui, ó. Só por. Tá? Uhum. PMG. E tem preto também. E quanto? PMG. R$ 75,00 o conjunto. Essas são as novidades. Novidades é tudo isso. Tudo isso, as novidades. Tem novidade de promoção. Agora... Agora acho que eu vou mostrar as blusas. Da coleção de verão. R$ 39,00. Teve reposição até o Rio G, gente. Esse daqui. Até o G.G.? Até o tamanho G.G. Chegou reposição dessa que tinha acabado. E tá quanto essa? As R$ 39,00, né? R$ 39,00. Essas R$ 39,00. Essa eu tenho quatro cores, R$ 39,00 também. Tá? Agora eu vou mostrar a quantidade de R$ 35,00. Tá. Então vamos agora... Aí você vai pegar os cabisos e vai fazer aquilo que eu gosto, né? Sim, camisa. Gente, toda a camisa que eu mostrar tem mais cores. Essa tem seis cores. Só que eu recolhi um pouquinho. Uhum. Modelos lindos, gente. Olha, que camisa linda. Essa é linda. Quanto? Olha, ele tá R$ 35,00. R$ 35,00. E tem o no Marshala também. É. Tá maravilhosa, ó. Mandinha Martingale. E o PMG. Agora, tudo que eu vou mostrar agora vai ser de R$ 35,00. Tá. PMG. Tem mais cores. Tem verde, terracota e off. R$ 35,00. Esse também. Verde, terracota e off. R$ 35,00. Mais cores. Mais cores. Esse aqui também tem R$ 35,00. Na sequência, tudo que eu mostro, vai ser de R$ 35,00. Mais cores. Esse tá acabando. Lástex no punho. Esse aqui é camisa de amarração. Também tem umas cores. Esse eu tenho no azul também, com a... Azul marinho, né? Azul marinho. Nesse tom de azul. Uhum. Tá bonita. Esse aqui também tem no laranja. Então, R$ 35,00. E essa camisa, que é mais decotadinha também. Tem mais cores. E ela tem o punho largo. Sim. Todas R$ 35,00. Ó. A última preta dessa de viscose. Essa também tem mais cores, gente. Manga princesa. E o punho mais largo. Tem mais cores. Esse eu mostrei. Esse daqui é o de amarrar. Vamos lá. Esse eu tenho no onfe. Esse é preto e verde. O onça eu tenho no caramelo também. Só que só tem o tamanho P agora. Todas as trinta e cinza. E a verde tem qual tamanho? Da onça. Também. Só o P. Só o P. Essas tem grade. Tem grade. Trinta e cinco. Off. Coral. E o verde. PNG. Essas aqui de trinta e cinza. Chegou a reposição. Rosé. Off preto. Essas. Essas coisas. Essas coisas. Tinta e cinco. Três cores. Trinta e cinco. Tem mais cores. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Agora eu vou mostrar as malhas de 25. Gente, essas aqui estão acabando. Ai, minha paixão. Estão acabando. Mostarda, verde, tem o... E não vai repor? Ah, essa daqui vai demorar um pouquinho. Essa daqui também está acabando. Ainda tem até a GG? Ainda tem até a GG. Essa daqui chegou também. Essa daqui tem mais um pouquinho. R$25,00 essas? R$25,00 até o GG, tá? R$25,00 esse modelo de malha. Malha, o modelo de não dá pra ser, já acabou. Tenho essa, que fica com o rio de fora. Também. Agora, vamos mostrar. Vamos mostrar aqui meus conjuntos. Três cores. Off, rosé e verde. Quanto? R$65,00. O shortinho dele é forrado. Seda crepe, né? É. Esse é aquele seda crepe. Não, esse é biscolinho. Aquele bem... Ah, esse aqui é seda crepe. Gente, é um toque de seda. É toque de seda mesmo. O que mais? Os vestidos ainda tem, ó. Ai, que lindos, né? Aham. Esse pretinho básico aí tá demais. Todos forrado. Quanto tá esse vestido? R$65,00. E esse? Esse acompanha a faixa, é bojo e forrado também. Quanto? R$65,00. Esse eu tenho até o GG. O preto também tem até o GG. Esse eu tenho essas três cores. Quanto? R$65,00 também. R$65,00. Vestidos. Vestido longo, forrado. Ai, desculpa, esse não é forrado, tá? Vestidos longos. Faixinha. Faixinha. E tem o amarelinho também, R$ 75,00. R$ 75,00. R$ 75,00. Acho que tem umas três peças só. Vestido em taidai, R$ 50,00. Vestido, é neoprene, tá, gente, esses conjuntos. É. Ainda tem o bermudas. Bermudinha de linho, perlastano, forrinho no bumbum, até o extra G, por R$ 45,00. Que isso! Isso mesmo. Ai, tem as minhas calças, né? Calças também, forrinho no bumbum, R$ 65,00. Ih, quanta cor, quanta cor, não tem elastano, mas tem forro no bumbum, R$ 55,00. Tá, até o extra G. Até o extra G. A calça também vai até o extra G, a de linho? A de linho vai até o GG. Até o GG. É grande, é o 46 grande. Gente, R$ 50,00 essas calças alfaiapé. Olha só pelo mostarda, tamanho GG e extra G. GG e extra G, gente. R$ 58,00. Forro no bumbum alfaiataria, tá? Você tem até qual tamanho? GG e extra G. E extra G. Tá. Será que a GG me serve agora? Eu emagreci. A GG me serve? Mas a GG vai estar grande pra você. Bom, então vamos ver. R$ 40,00. R$ 40,00 a jogger, oferta, suede e tecido fluido, suede também, seda crepe. É R$ 35,00. R$ 35,00 é de seda crepe. Quantos esses de R$ 40,00? Vestidos lindos, em viscose, na promoção, forrados, tem macacão, por R$ 40,00. E o tamanho? Ah, então também ele tá, tipo, esse é um M, só tem o S, esse é G. Tá, tá variado. Esse também é G. São últimas peças, corram, porque o preço tá maravilhoso. Esses aqui eu tenho variado, as cores tem um PMG, mas tá variado, só. Macaquinho forrado, R$ 40,00, só tem o S. Malha de lese. Vestido. Vestido em lese, R$ 40,00 também forrado. Macaquinho lese, com forno também R$ 40,00. Vestido longo, barrado, com forno R$ 40,00. Agora vamos mostrar as promoções de R$ 28,00 que eu acho. Vamos! R$ 28,00. R$ 28,00 é muita coisa, tá? Vou mostrar e passar algumas coisas pra promoção que eu tenho, né? Como sempre. Ah, esse daqui, chegou novidade. Era um modelo que tinha já, não é bem novidade, mas é de promoção de R$ 28,00. Ah, foi pra R$ 28,00 esse modelinho? R$ 28,00. Então, por enquanto eu tenho P&G, 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 né? P&G. Manguinha, bufante. Aham. Lasse-tex na banda. E bem, bem bufantinha, bem princesinha. Tá linda. Em cima. Essas eu só vou ter P&G, mas é R$ 28,00. Essa vai ter novidade. Essa que você tá vestida, eu acho que vai acabar logo, porque tá muito fofa. Tá muito linda, né? Tá, essas manguinhas aí, tá muito fofa. Ó, esse modelo eu vou colocar pra R$ 28,00. R$ 28,00. Tô entrando agora. Tenho essa cor e no terra também. Descolinho, né? Descolinho. Deixa eu ver que mais, que mais, que mais. Essa daqui, aí trouxe reposição delas em quatro cores. Mangaflé, tá? R$ 28,00. Essa também tem o P&G, trouxe reposição dela no jeito que tinha acabado. R$ 28,00. Essa também reposição até o G, R$ 28,00. R$ 28,00. Trouxe reposição dessas também. R$ 28,00. Essas aqui estão acabando, só tem P&M, mas R$ 28,00. Tem mais cores, tem branca, tem o no verde, R$ 28,00. Esse eu só tenho P agora. R$ 28,00. R$ 28,00. R$ 28,00. Esse aqui eu tenho até o G28. P&M R$ 28,00. P&M R$ 28,00. Essa aqui é a última peça. R$ 28,00. P&M R$ 28,00. P&M R$ 28,00. Tem o no branco também. R$ 28,00. Quem quiser pintar, R$ 28,00. Esse aqui é uma graça. Ele tem o detalhe, né? R$ 28,00. E aí? R$ 28,00. Tchau. Pronto, Márcia? Beijos! Até o próximo!